A família estava na fila de um shopping da cidade quando o idoso se aproximou E nisso ele foi empurrando, foi chegando mais próximo e ficou atrás da minha filha de 7 anos E começou a fazer movimentos para encostar nele, ela tentava esquivar E cada hora que ela tentava esquivar, ele ia mais para próximo de onde ela estava Até que assim, não tinha mais para onde ela ia A mãe da menina de 7 anos disse que num primeiro momento chegou a não acreditar no que estaria acontecendo Mas depois, alertada por outras pessoas, afirma que o idoso de 80 anos teria colocado a mão embaixo da roupa da criança Estava passando a mão nela? Passou também E o tempo inteiro mais foi movimentos que indicavam sexo Ele roçava nela mesmo, ele roçava o pênis nas costas da minha filha o tempo inteiro O suspeito disse que só estava na fila e negou a tentativa de estupro Estou sendo preso injustamente A mãe me tachou lá como pedófico, como tarado Porque me empurraram, eu segurei sem querer, mas soltei imediato O senhor teria passado, colocou a mão nela? Passei mão não, não usei mão, moço Eu estava até assim A mãe conta que quando percebeu o caso, chegou até o homem Mas ele teria tentado fugir Foi aí que começou uma confusão Segurei, eu acho que até a blusa dele rasgou Eu segurei, eu jamais deixaria ele sair dali para sair punho Porque ele fez isso hoje com a minha filha Quantas crianças já sofreram isso com ele? O idoso diz que foi agredido Até agora, eu não sei porque eu fui agredido Tá aqui injusto também? Eu acho que bem injusto também Eu levei murro na cabeça, na cara, tapa de duas mulheres Já foi preso alguma vez? Nunca, eu sou uma pessoa de bem, moça O homem de 80 anos, que alega ter sido injustiçado, pode ser indiciado por tentativa de estupro de vulnerável O tipo penal aí seria estupro de vulnerável, né? Mas isso aí é uma coisa para ser feita a parte de inquérito, né? Então vão ser ouvido às partes pelo delegado para aí sim tomar uma decisão A gente não tem como afirmar efetivamente algo que realmente a gente não presenciou Bem, vamos lá